Eu curava a poverdade Fugir da Tua vontade Sem direção Perdido, sozinho me encontrei Já cansado e sem forças É no meu fim Mas encontrei a paz Mas encontrei o amor Mas encontrei a luz E me deu a direção Mas encontrei a paz Mas encontrei o amor Mas encontrei a luz Agora não vivo mais sem Ti Quero ouvir a Tua voz dizendo Tu vem Filho meu Tu és meu Eu sou teu Sem direção Perdido, sozinho me encontrei Já cansado e sem forças É no meu fim Mas encontrei a paz Mas encontrei o amor Mas encontrei a luz Que me deu a direção Mas encontrei a paz Mas encontrei o amor Mas encontrei a luz Agora não vivo mais sem Ti Quero ouvir a Tua voz dizendo Agora não vivo mais sem Ti Quero ouvir a Tua voz dizendo Vem Filho meu Tu és meu Eu sou teu Vem Filho meu Tu és meu Eu sou teu Vem Filho meu Tu és meu 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 Vem Filho meu Tu és meu